O que é o Meditar para Curar? Que entra pela sua cabeça um tubo de luz, uma energia vinda do universo. Imagine esse tubo de luz entrando no alto da sua cabeça e envolve todo o seu corpo. E você vai se sentindo energizado, energizada, com muita vitalidade. Imagine esse tubo de luz no alto da sua cabeça e conforme ela vai passando pelo seu corpo, vai eliminando todos os bloqueios do seu campo energético. Imagina que saem lá pelos seus pés todos esses bloqueios que são oriundos de suas preocupações, de seus medos, angústias. Essa energia pulsa em você. Você sente mais e mais a vibração se elevando. E com o seu corpo energizado, repita essas afirmações. Eu escolho ser feliz. A vida me apoia de todas as formas. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu me sinto preenchido, preenchida por uma energia de bem-estar. Eu sou gentil e amável comigo mesmo. Eu mereço amor, gentileza e respeito. Eu me valorizo. Eu tenho discernimento e coragem de decidir focar no que me faz feliz. Eu escolho me conectar com a minha missão de vida. Eu me permito ser um instrumento divino. Eu permito que a luz divina flua em mim em cada encontro, gesto e palavra. Eu foco e me sinto bem, elevando a minha vibração e fazendo as melhores escolhas que levam a resultados desejados. Eu sou digno, 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 de amor, abundância, sucesso, felicidade e realização. Eu estou dando e recebendo tudo o que é bom e tudo o que eu desejo. Estou mergulhado, mergulhada na luz eterna. Ela permeia cada partícula do meu ser. Estou vivendo na luz. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Escolho sentir-me bem comigo mesma, comigo mesma. Mereço o amor que sinto por mim. É seguro para mim experimentar alegria em todas as áreas da minha vida. Amo a vida. Eu sou luz. Sinta que essa energia vibra cada vez mais. Você está sentindo muita vitalidade. Muita plenitude e alegria. Essa energia pulsa, vibra. E você pode continuar repetindo as afirmações ou somente eu sou luz, eu sou alegria, eu sou vitalidade, eu sou amor, eu sou abundância, eu sou poder, eu sou o milagre da minha vida. Fique com essa energia, fique com essa energia, fique com essa luz. Paz e luz.